O senhor está ali a falar no salão da igreja de Cambridge, que o padre de Jonas, que veio aqui, que deu ajuda à gente, realmente ele foi uma pessoa de... gostávamos do modo dele, ajudou e foi prestável, foi muito prestável. Ele disse que a São Pedro era disponível, mas foi escolhido para ser o Papa, porque era disponível, não foi tanto para saber, e ele dizia muito mais para saber, mas que o terceiro povo de Natal foi escolhido, porque era disponível para os nossos semelhantes. E ele disse que... faz de culpada ao seu padre de Jonas, que foi prestável aqui a gente, e o prestávamos dele, realmente foi verdade. Esperemos que ele volte em breve. Foi enviado, e falou também do Papa João XXIII, o Papa João XXIII, uma vez que tem lá uma companheira, e ele apareceu assim, mais ou menos, num traje meio vulgar, e admirou-se ele assim, preparar com outro traje para aparecer a visita, e ele disse, ah, isto é natural, é natural, eu ando assim, isto é natural, e dá-se a ser fingido. E ele disse que tinha uma oração que ele dizia todos os dias de manhã, e o outro disse que gostava de aprender a oração que ele sabia. E ele disse que... e trouxe um papel e uma caneta de algebeiro, um historiografo para escrever a oração, e ele disse, não, é muito fácil, não precisa escrever. E eu costumo dizer todos os dias de manhã, senhor, fazer com que eu cresça mais para o ar, porque por lá já tem bastante. Porque ele era baixinho e muito grudinho, certamente, e agora já tinha categoria bastante, estava a Papa, chegou o máximo de importante que era a terra, e agora ele queria, já na luta tinha bastante, porque era baixinho e muito grudinho, e já tinha um posto bem alto, e agora precisava era de crescer mais, crescer mais para Deus, e disse, ah, senhor, fazer com que eu cresça mais, por lá já tem bastante. Porque realmente era baixo e muito grudinho, e depois também já tinha bastante aqui na terra, bastante praça, precisava, queria subir mais para Deus, para ter mais, ficar mais perto de Deus. E realmente, bem reparado, a oração estava engraçada. Senhor, fazer com que eu cresça mais, por lá já tem bastante. O Papa, que está agora, eu vi ali num livro qualquer, que ele quando esteve na tropa, no tempo da guerra, a guerra de... como a guerra dos alemões, e não sei o quê, nesse tempo, que ele não falava nisso, que era novo, iam para a tropa, para a soldade, e aquelas quatro da gente morria. E então estavam a chamar os polacos, para ir para a guerra, e ele estava a estudar. E então, para se defender da guerra, fui então trabalhar, quem te fazesse trabalhando, estava livre, estava livre de ir para a tropa. E então, para se defender da tropa, fui trabalhar, fui trabalhar para uma pedreira. Trabalho duro e árido, tocar pedra, e trabalhar de pequireta. E então, para se defender, até que se pude, ia à guerra naquela ocasião. Mas depois, mais tarde, o seu assessor, não sei como é que quer dizer, disse a ele que ele queria ser, ainda vai ser Papa, mas eu vejo sangue em ti. Já estava previsto aquele tiro que ele teve, que era... já que já vinha uma coisa que me não aprecia, que ia ter aquela... eu vejo sangue em ti. Já estava aqui, já como é previsto, que ele tinha de ter aquele desastre consigo, ele contou. E escapou para o milagre, para o poder de Deus, ter confiança em Nossa Senhora, e escapou para o milagre. Não tinha dia daquela vez. Mas ainda assim, ele desejou o perdão ao que ele tinha dado o tiro. Para escapar à tropa, foi preciso ir trabalhar para uma pedreira, para escapar da tropa, naquela ocasião, que era tudo... Para ir para a guerra. Mas quando ele foi... Quando ele foi declarado Papa, foi lá à sua freguesia, à Polónia, à sua freguesia, à sua terra, quer dizer, à sua pátria. Mas já não assinou-lhe da sua pátria, ainda não aceitavam. Eram os piores contra eles os rivais. Ele mesmo disse que um prefeta nunca é bem aceito na sua terra. E apesar de ir lá, uma cruz muito alta, na Polónia, para não ter medo, para não ter medo, para não ter medo, para assustá-lo, para criar uma mulher a matá-lo, para criar um esprezá-lo, para não ter medo. E ele chegou e olhou para a cruz, uma cruz muito alta, e disse, meus amigos, meus irmãos, foi bem lembrado, boa ideia que vós estiveste, boa ideia, uma cruz, uma boa ideia. Vós, quando vires uma cruz vazia, lê-me sequer a vossa cruz. Quando vires uma cruz vazia, lê-me sequer a vossa cruz. Boa ideia que vocês tiverem. Não se queixam, quando vires uma cruz vazia, lê-me sequer a vossa. É a vossa cruz. Também, com respeito a isto, a respeito de se ferir, para poder resistir à tropa, havia aqui um amigo meu, um velhote, um velhote meio... meio moreno, que era cabo-verdiano, esteve aqui. Quando comprei a minha casa, há 12 anos, ele é que foi escrever, é que foi o advogado, é que foi ensinar para a compra da casa. E ele também contou, que era um amigo meu, já velhote, ele já faleceu aqui há 2, 3 anos atrás, estava há 3 anos. E ele contou, quando veio para aqui, para a América, ele não sabia falar inglês. E pensou em ir para a Califórnia, ver se ganhava mais dinheiro, para ter mais desenvolvimento, que gostava de estudar, pensava em estudar. Então, quando não sabia falar inglês, teve um amigo seu, pôr um letreiro no pescoço, e dizia, leva-me para o avião, que eu não falo inglês. E lá o outro conduziu o avião. Teve 2 ou 3 anos lá na Califórnia, teve cowboy, tratando de vacas. Cowboy. E depois tornou a voltar para aqui, para a América do Norte, tornou a voltar para trás. E trabalhava, e à noite estudava. Tinha já algum sabido, e que chegou a ser advogado, com muito sacrifício, para trabalhava, e tinha que estudar. Então, ele contou, naquele tempo que era novo, para estudar, tinha uma bacia de água fria, pinho os pés dentro. Quando chegava do trabalho, para estudar, eu descalçava-se, e pinho os pés na bacia de água fria, por causa, não adorava-me sempre a poder estudar. Grande sacrifício, e estudou, e foi um grande homem, um doutor lege, um advogado, e foi bastante destruído, e aprenderam a igreja, e tudo, com muito sacrifício, e boa vontade. Chamava-se António Jesus Cardoso. Foi o que eu achei muito bem, e era o meu amigo. Chegou a fazer algum serviço para mim. E então, a boa vontade, o que faz, cansado de trabalhar, é pôr os pés na água fria, gelada, para o que eu não dormi. Então, agora, também vou falar, quando, quando eu era rapaz, ia para a escola, mas eu era fraco, era fraco aluno, aprendi, fui pouco tempo à escola, aprendi pouco. Ia sempre estado para a escola, pôr-se tarde, para passar a lição, sempre atrasado, e perguntaram ao meu pai, o seu filho, quando sair da escola, o que é que vai ser? E meu pai disse, vai ser velho. Também, nosso doutor, do livro, é Salazar, já ouviu, a história dele, quando foi estudar, chegou lá do estudo, estava em Coimbra, Lisboa, lá, a sua família, com o seu estudo, tinha tirado, e o pai tinha feito a promessa, se ele tirasse o curso bom, que ia dar um boi, ia pôr um boi, e a promessa, e então, ele já era esperto, já de novo, já era esperto, já foi um esperto. Disse, oh meu pai, eu é que vou pôr o boi, eu é que vou pôr o boi, a promessa, meu pai, é andar com o galo também, que está claro. Eu disse, o problema, porque é desse galo? Ah, eu levo o galo também, eu é que vou lá pôr a promessa. Levou o boi, e levou o galo. Chegou lá, disse, igual que era a ser metade, posto em preço. Disse, olha, este galo, este boi, está aqui, custa, custa, sem escudo, mas eu que comprar o galo, eu disse, comprar o boi tem que fichar com este galo, o galo são mil escudos, e o boi são cem, e então, o que fichar com o boi, tem que fichar também com o galo. Este homem, realmente, é muito barato, mudar um boi por sem escudo, é baratíssimo. Eu comparo o galo e o boi, e eu tenho a pôr os sem escudos de boi, de promessa, e estou subindo do galo para casa, para si. Já era esperto, quando era de par. Também uma vez, eu vi uma história, há pessoas com os amigos que contaram-me de outras coisas, há vezes que estava na mão, não era uma mentira, mas contam aqui. O general, o senhor general Carmona, já que fala de Salazar, quando morreu, chegou ao céu, e o senhor Pedro foi na vida porta, e disse, homem, tu conheces? e o Carmona disse, eu, eu era o presidente de uma nação, uma naçãozinha pequena, chamada Portugal, eu era o presidente de uma nação, e ele disse, e o senhor Pedro disse, ah, e eu vejo assim magrinho, então, que estão lá, tem mandado-me a contar-o, e eu uma vez, uma vez, conta a tua história, se esquece o Miguel, está a parar no seu Miguel, li no livro, uma história, um homem que era, um homem já de idade, ia numa viagem, numa viagem de bagunhar, que parece que foi acontecida antigamente, já há muitos anos, e, e agora passavam por um sítio, que aquelas pessoas, daquela cidade, daquela, daquela parte, eram um rivagem, eram um rivagem, das pessoas da terra dele, era a gente que era o contrário, tinha raiva, mas o homem me encontrou, por acaso, um rapaz novo, também que ia na mesma viagem, e passavam, para aquele sítio, que eram pessoas, que não eram bem uns com os outros, era como, há um tempo, ajudei a Samaria, coisa comparada, e aí passavam ali, um deserto, e o rapaz acompanhou, com o homem já de idade, naquela jornada, e a noite cio, e o pôs, o homem disse, o rapaz, que dizia se dá pousada, numa casa, num lugar lá, a mais deserto, já num lugar, a mais deserto, não deviam atravessar, aquele deserto, durante a noite, e tinham que descansar, e o rapaz, foi pedir pousada, mas o velho, sempre se confiado, como era que a gente, tinha um raiva, não soubesse dinheiro, de um guerreiro, para não fazer mal, o rapaz, natural, muito calmo, não havia preso, não havia agonia, o susto, que é pior que o perigo, o rapaz, calmo, para ver o que é, o que é o mal medo, o susto, é pior que o perigo, o rapaz, pediu pousada, deram pousada, era um corvoeiro, com a cara toda, cheia de carvão, muito defeito, muito negro, e o, pediu pousada, o homem deu pousada, entraram para dentro, e ia para as coisas, para as coisas comerem, e o rapaz, começou a conversar, e o velho pouco falava, o velho cabeça baixa, o velho estava meio covarde, e o rapaz, esteve falando, e disse, nós temos tal parte, e vamos para tal parte, agora podemos descansar aqui, porque não podemos atravessar, e tal, já que o senhor faz o favor, de ficar aqui, e tal, e o velho assustado, ia estar dizendo, nós temos, sabendo que a gente tem raiva, o droce do lado, ia estar contando, um som, e um som, o velho muito assustado, o homem ia dar, sempre calado, pouco falado, eu venho a dar contado, um rapaz, o contrário de um derro, e tal, o dono, e o outro, cada vez mais, mais medroso, depois, e ele disse, você vai ficar, para a senhora, para a torre, foi lá, por na cama, cada um, que tinha o seu quarto, a senhora, a sua cama, para ficar lá, em cima da torre, havia chegado, o carvoreiro, e foi lá, assim, a dizer onde era, a dormir, mas o rapaz, deixou de dizer, o senhor, é que vou tirar a nossa arma, já que nós temos dinheiro, então, o velho, ficou muito assustado, vou tomar de idade, então, a dizer que tem dinheiro, que podem roubar, então, é que podem matar a gente, por causa do dinheiro, já, de mais a mais, sabe que nós somos rivais, que podem fazer mal, o rapaz, deitou-se, começou a dormir, olha, o senhor, chama a gente cedo, chama a gente cedo, ele começou a dormir, o rapaz, a pessoa dormia, estava a funcionar, lá por seu lado, e o homem, já varia, do outro lado, e tosse, mas nunca pergou, olha, sempre vendo a cara, do carvoreiro, cheia de carvão, para a escada, assim, para vir fazer mal, porque a senhora, fio matava, e então, o rapaz, disse o dinheiro, nunca dormia, e o meu dia, também é feito, o 100 passos, o professor, estava sempre à escuta, nunca dormia, e o rapaz, foi dormindo, tranquilo, descansadamente, à sua vontade, para ver o medo, e o susto, o que faz, o carvoreiro, lá embaixo, e pergunta à mulher, ó mulher, então, em que ficamos, mata-se um ou dois, e diz, a mulher é os dois, já sabe, e o homem, está assustado, e ele pega a subir, para a esquerda, acima, o cara cheia de carvão, com um facalhão grande na mão, e chega cá acima, e o, e ele se encorveu, ele abriu a porta, devagarinho, para a MP, e ele tinha uma janela, que devia ser, e estava da janela abaixo, mas a janela, estava fechada, e era no fundo, não sabia, para aquela fiscina, e até a força de falar, queria gritar, para o rapaz, para o rapaz, ele acudeia, para o rapaz, estar alerta, mas com o susto, não podia gritar, e queria, se fugia, pelo menos, para a janela da toura, mas não podia ser, nem sequer, tinha força de se levantar, nem de gritar, para o rapaz, e logo o velho, dirigia-se, quando o rapaz, estava deitado, para aquele sítio, o carvão, e o homem, valeu, foi, se via, quando ele moria, com o susto, mas valeu, o que foi, foi quando o rapaz, estava, e foi lá, cortou um bocado, de presunto, tinha no ar, e lá no teatro, cortou um bocado, de presunto, grande, pé em pé, e desisteu para baixo, e o homem, queria gritar, para o rapaz, sorrir, mas não ter força, seria contra ele, moria já com o susto, só foi para outro lado, foi talvez para baixo, já ficou tão mais acervado, o povo ficou mais em si, e o rapaz, sempre dormindo, quando chegou-se, de madrugada, foi chamar, e bateu, chamou para o rapaz, oh, 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 meus hortos, se queriam isso cedo, se não se levantarem, já tenho ali o almoço, é o almoço para almoçarem, esta noite não dormia, é sempre ilida, mas estávamos dois galos, tenho um galo para almoçar, e um para fanear, para ver a sua viagem, para ver a sua viagem, e disse, olha, o susto que é para sair, se desgaste o rapaz, porque já digo, o susto é pior que o perigo, e então, daí passou, passei descançadamente, o rapaz dormia bem, e o velho com susto, o mal de idade, com susto, por oito passou tanto susto, e o outro também, tranquilamente, descançadamente, para dizer, até calma, o susto estava a estar a ser pior, e tem um som tão ligeiro, que às vezes sonhava alto, e uma noite de tal sonhou, cada um nofrase, já acordou, e na cama pôde um salto, Como andava de pé atrás, porque via o seu rapaz, tão falta agora de interesse, tinha sempre a camiseta e um cacete de madeira para o que desce e viesse. E como ele a sonharem, continuasse a falarem, nas damas conhecia, pegou-lhe um tamanho estalo que fez nascer igual como uma melancia. Mas não lhe valeu nada, que o velho com uma pancada, em vez de falarem as tais, com a força do processo, desatou-lhe como um processo a falarem e muita mais. Falavam de antropófagos, uma raça primitiva, que alimenta seus esófagos a comer na gente viva. Afirmavam de qualquer, essa raça é tão maldita, para comer uma mulher é cozida, assada ou frita. Um tipo de poucas faras, disse-lhe ouvido em taroas, pois é pena cozinhada que já crua-se a mãe boa. Tinha um rapaz de continente, que é da dona Guerra, da Angola, eles que eram enfermeiros, eles tratavam de pessoas que se pesavam. E um bom rapaz, até comprei um quarto velho aí. Ele estava arrependido em ter pedido o quarto, quando eu fui para o quarto já estava indo a viver, mas o quarto já era muito velho e fez pouca sorte. Dizia que não se pode comprar, quando eu cheguei aqui em 77, não se podia comprar um quarto, que era muito quarto, não se podia comprar um quarto de 77. E agora já comprei dois, agora já foi há 10 anos, já comprei dois carros de 77. Vê também que está mais fácil agora, a vida está melhor agora. E também comprei outro dia 77. Não podia comprar um quarto de 77, e agora já... Vê também que a vida está melhor. O quarto já sou velho, agora comprei o seu barato. E agora ele estava arrependido em ter pedido o quarto, mas sempre trouxe. E ele disse que não conseguia ver a televisão acordada. Era um momento de sono, e disse que não consigo vê-la e ia dormir. Mas é que a gente quando está vendo televisão, ou ao cinema, quando está fazendo legenda para especiar aqui tudo bem, a gente tem a gente que desce e dá som, principalmente de noite. A gente com a cara à força está fazendo para atinar aqui tudo, então desce e dá som. Também me acontece isso muita vez. Ele disse que não podia ver a televisão acordada. E eu disse que não podia ver e ia dormir. Também uma vez, estava me lembrando, uma vez dois rapazes estavam trabalhando, dois já homens, trabalhando num prédio e agora um, era perto de meio-dia, foi cozinhar, fazer o jantar por dois, de parceria. Tinha uma casinha lá no preto, tinha uma guária, que foi para lá para cozinhar, e depois de estar lá, estava já a sopa feita, o caldo feito, e chamou para o outro, estava lá no caldo do lado da terra, mas estava fazendo um bocadinho de vento. Ele chamou a mulher, perpá, e ele disse, ó, miga o teu pão eu vou migar de meio, já vou fazer a sopa, miga lá o teu canoço. Uma vez, fui fazer a barba, e já não é mais muito bem, não tinha os óculos, fui ver a barba, ponho na gilete, as lâminas, e depois, para ir a cortar, a cortar, e nem cortava nada. Para ir a cortar, nem cortava nada. Para ir a cortar, nem cortava nada. Fui me reparar, fui ver, tinha duas. Tinha duas lá, mas tenho uma para fora, para ir a cortar, e para ir a cortar, e para ir a ver, eu tenho mais outra duas. Era um quarto, ainda que pode cortar um minuto de cuba. Tinha quatro para ver, ainda que pode cortar um minuto de cuba. Agora vou pegar a boa, não posso falar mais. Música O que é isso?